Oi pessoal, tudo bem? Rapidinho, só vim fazer um convite pra vocês. Dia 14 de novembro, Seminário Nacional da IMF, pro Brasil inteiro. Aonde? Na sua casa. Como assim? Pois é, esse ano vai ser diferente. Esse ano a IMF vai trazer uma forma diferente de informar vocês sobre o que é o mieloma, sobre os tratamentos, sobre todos os novos estudos, sobre os processos que estão caminhando pra busca da cura. E você vai assistir da sua casa, pois é, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, da sua Smart TV. Fantástico, né? Por que Smart TV? Porque a gente vai ter interatividade. Vão ter perguntas durante o seminário que você vai poder responder pelo controle da Smart TV, pelo celular, pelo tablet, por onde for melhor pra vocês, tá bom? Como fazer? Algum lugar desse vídeo ou no link na descrição vai ter um linkzinho ali pra você fazer o seu cadastro. Clica ali, faça o seu cadastro, é bem rapidinho, um cadastrozinho simples pra gente saber a quantidade de pessoas que vão estar inscritas, tá? A gente tem esse... é importantíssimo que temos esse controle. Fazendo o seu cadastro, um dia você vai receber um link. Esse link vai te direcionar pra uma página, você não precisa baixar aplicativo, você não precisa baixar programa, nada. Ele vai te direcionar pra uma página onde você vai assistir totalmente online, no conforto do seu sofá. Com certeza, ou da sua cama, né? Se tem mais Smart TV no parto, da cama também, muito legal. Tá? Então o convite tá feito pra vocês, 14 de novembro. Façam a inscrição o quanto antes, pra gente poder ter esse número de pessoas, pra poder liberar a quantidade de links. A gente vai deixar links sobrando pra todo mundo. Nós precisamos ter uma ideia de como tá indo essa inscrição e saber de onde são as pessoas, como é que vai funcionar, pra poder informar todo mundo. Espera um pouquinho. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com relação à internet, mas não fica desesperado. Fica tranquilo, a gente vai tá pra te ajudar, tá? A EMF vai ter um telefone pra poder ajudar vocês no dia, um link de acesso pra poder ajudar vocês no dia. Explicando como que faz, como é que faz pra acessar, como é que faz pra poder participar, interagir. Os líderes também vão estar todos treinados pra poder ajudar vocês. Então assim, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Procura esse link, clica nele, faz a sua inscrição e manda pra todo mundo que você conhece. Quanto antes a gente tiver o cadastro de todo mundo, mais fácil a gente consegue dispor tecnologia pra vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo. 14 de novembro, Seminário Nacional da EMF. Espero vocês lá. Tchau, tchau.